Aqui é o desertão, perto da área de preservação do Mojave, ainda falta 2.662 milhas. Aqui é o Parque, California Love. Aqui é o Parque, California Love. E aí, turma, perguntaram, radares não, não tem radar na estrada não, que nem no Brasil, tipo Fardal. Só tem algumas cidades para pegar luz de trânsito vermelha.